Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima, hoje é dia 17 de julho e com carinho estamos aqui para a partilha da palavra do Senhor, deste evangelho maravilhoso que ilumina nossa vida, a nossa caminhada e o nosso dia, hoje é segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum e a gente está aí juntos começando mais uma semana, que seja uma semana de bênçãos, que seja uma semana de vitórias, porque eu sei que vão ter lutas, mas que também terão vitórias, porque com Jesus nós já somos mais do que vitoriosos, né? Que alegria estar aqui partilhando essa palavra com você e eu peço que você deixe o like para nos ajudar aqui no canal e se inscreva se você não é inscrito ainda Iniciemos esta partilha, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém Hoje o evangelho está em Mateus capítulo 10, os versículos do 34 até o capítulo 11 e o versículo 1 do capítulo 11 Iniciemos, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que eu vim trazer a paz à terra Não vim trazer a paz, mas sim a espada De fato, vim separar o filho de seu pai A filha de sua mãe A nora de sua sogra E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la E quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la Quem vos recebe, a mim recebe E quem me recebe, recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta por ser profeta Receberá a recompensa de profeta E quem recebe um justo por ser justo Receberá a recompensa de justo Quem der, ainda que seja, apenas um copo de água fresca A um desses pequeninos Por ser meu discípulo Em verdade vos digo Não perderá a sua recompensa Quando Jesus acabou de dar essas instruções Aos doze discípulos Partiu daí Afim de ensinar e pregar Nas cidades deles Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A gente sabe que Jesus é o príncipe da paz Mas às vezes a gente ouvir Jesus dizendo Não pense que eu vim trazer a paz Mas a espada A gente até se assusta e fala Poxa, mas Jesus Então ele quer a briga? Então ele quer a guerra? E não é bem assim o que ele disse aqui O que Jesus está dizendo É que às vezes Você vai ter que romper Com certas pessoas Que não são de Cristo E talvez essas pessoas Sejam a sua própria família Talvez você vai ter que romper Com a sua mãe Porque a sua mãe não quer Que você vá pra igreja Mas você quer ir Talvez você tenha que romper Com o seu pai Porque o seu pai não permite Que você seja católico Mas você quer ser Existem tantas situações difíceis Gente Eu já ouvi tantos relatos Vou dar um exemplo rapidinho Uma vez uma moça Me mandou uma mensagem Falando Patrícia Eu rezo com você o terço Eu fiquei muito feliz Uma moça Uma jovem Ela falou E hoje mesmo O meu pai jogou fora O meu terço De novo Aí eu falei Mas por que Que o seu pai fez isso Com o seu terço? Ela falou Minha família toda É evangélica E eu não quero ser evangélica Eu quero ser católica Eu fui tocada O meu coração sente desejo Da Eucaristia O meu coração quer ser devoto De Nossa Senhora Mas a minha família Não aceita E todas as vezes Que eu tenho um terço E que eu rezo esse terço Escondido E eu mantenho esse terço Escondido No meu quarto Pra eu poder rezar E o meu pai encontra Esse terço Toda vez que ele encontra Ele joga fora E é uma luta Então eu aconselhei Essa jovem E ela é um caso Que teve que romper Com a sua família Porque ela queria seguir A religião católica E a família não aceitava É nesse sentido Que Jesus diz Eu vim trazer a espada Eu não vim trazer a paz Talvez você vai ter que romper Com aqueles amigos Que te levam pro bar Que te levam pra festa Que te levam pros vícios Se eles estão te levando Pra longe de Deus Você vai ter que romper Com eles Talvez você tenha que romper Com aquela amizade Que te leva Pra adulterar O seu casamento Ou aquela amiga Do teu trabalho Que fica te tentando E falando Vamos sair E você é um homem casado Enfim Rompa Com tudo aquilo Mas passa mesmo a espada No sentido de Corta Não deixa Continuar Não dá a brecha Se tem uma situação Uma relação Algo que te leva Pra se afastar De Deus Você vai ter que escolher Entre Deus E essa situação Mesmo que envolva A sua família Eu sei que é uma escolha Difícil Mas às vezes é necessário E Jesus está dizendo Quem vos recebe A mim recebe Quem procura Conservar a sua vida Vai perdê-la Mas quem perder a sua vida Por causa de mim Vai encontrá-la Então nós não podemos Ter medo De ser de Jesus Nós não podemos Ter medo De testemunhar Jesus Cristo Ao mundo Mesmo que isso É lógico No Brasil A gente não vai morrer Por causa disso Da nossa fé Graças a Deus Aqui É um país Que permite A fé católica É um país católico E que permite Que cada pessoa Tenha sua religião Mesmo outras Umbanda Espírita Evangelicos Todos convivemos Em paz Aqui no Brasil Mas existem lugares Em que se a pessoa Disser que ela é católica Ela corre o risco De morrer E Jesus está dizendo Se este for o caso É melhor você perder A sua vida Mas aqui na terra Mas ganhá-la no céu Do que perder Do que ganhar A sua vida Aqui na terra Sendo covarde Tendo medo De me defender Tendo medo De se colocar Como cristão Mas perder A sua vida No céu Porque você Me negou Aqui na terra Não sejamos estes Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Jesus Manso e humilde De coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém